Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Decapo falar um pouquinho sobre o Game Awards 2016 ontem rolou dia 1º de dezembro e foram anunciados aí o Game of the Year, melhor jogo de esporte e como eu tinha falado no vídeo anterior, deu Overwatch né, já tinha cantado essa bola aí até me mandaram uma mensagem live, acertou miserável, pois é galera, então Overwatch né, já tava mais do que... muita gente tava chutando que ia ser um Chartered, mas eu já tinha, né, pô, um sucesso cara isso aí então, jogo do ano, eleito, Overwatch, ele concorreu com Doom, Inside, Titanfall 2 e um Chartered 4 então pra mim tava entre um Chartered 4 e o Overwatch deu o que eu tinha apostado ganhei uma caixa de paçoquinhas de rolha, Overwatch, é, nem joguei mas é o jogo do ano galera, indiscutível e a empresa do ano também, a Blizzard, né, eu tinha também, tinha cantado essa bola deu a Blizzard também, 2x0, Arnaldo Decapo a Blizzard concorreu com a DICE, a ID Software, a Naughty Dog e a Rispal Entertainment e é isso aí, então com o Overwatch, a Blizzard levou o vencedor aí de melhor estúdio do ano melhor narrativa, deu um Chartered 4, também tinha que levar alguma coisa né é um jogaço cara, indiscutivelmente é um jogaço, apesar de eu estar com a camisa da mil grau eu teria que falar mal do Chartered, mas é um jogaço cara, é muito, queria muito jogar esse jogo o, 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 caraca, o, o, o Chartered concorreu na melhor narrativa com Firewatch, Inside, Mafia 3, Oxenfree, cara, é assim, de lavada cara, porque os concorrentes São bem medianos O Firewatch tem uma excelente O Firewatch tem uma excelente Narrativa, mas não dava pra concorrer Com o Chartered Mafia 3, então, puta Ridículo Inside é muito bom E o Oxenfree também é muito bom Mas um Chartered é um Chartered Então a leva, melhor narrativa Melhor direção de arte deu Um jogo meio óbvio, Inside Que é um jogo fantástico Um jogo artisticamente muito bonito Concorreu com Abzu Firewatch também, Overwatch E o Chartered, então o Inside Tirou o prêmio do Chartered Porque, assim Teoricamente o Chartered seria favorito Mas o Inside é um jogo muito surpreendente Dos mesmos criadores Do Limbo Um jogo fantástico, recomendo Melhor áudio, design de som Esse eu já não concordo Doom Cara, eu não curti muito Esse novo Doom É um jogaço É muito bom Entrou numa promoção na Black Friday É muito boa 75 reais Eu paguei 225 nesse jogo Nossa Me sinto usurpado, cara Porque duas semanas depois Ele já tava em promoção Mas ganhou aí Áudio Ele ganhou do Battlefield Do Battlefields Eu prefiro o Battlefield Cara, sinceramente Como jogo de ação Como multiplayer Como som Parte sonora Eu prefiro o Battlefield do que o Doom Mas ele levou Fazer o que? Ele venceu do Battlefield 1 Inside, Reza Infinite e Trumper Desses eu só joguei o Inside, o Battlefield e o Doom Eu ficaria com... Meu voto era Battlefield Mas deu o Doom Então... Melhor performance O dublador do Nathan Drake Levou o prêmio É o Nolan North Vencedor aí Concorreu com Alex Hernandes Como o Lincoln Clay Do Mafia 3 Que é bom Mas o jogo Cara, o jogo é péssimo A C.C. Jones No Firewatch O Rick e Summer No Firewatch também São o protagonista E a menina Que conversa com ele Que é... Pô, a menina Deu um show É muito envolvente A voz dela Recomendo o Firewatch Aí também Eu tô falando desse jogo Joguem O Troy Baker Como o Sam Drake No Uncharted 4 E a Emily Rose Como elema No Uncharted 4 também Então... Três concorrentes Do Uncharted 4 Eu acho que isso é meio injusto, né? Porque deveriam ter colocado Cinco jogos diferentes Então, sei lá Três do Uncharted Dois do Firewatch Um do Battlefield Um do Doom E um do não sei o que Se bem que no Doom O protagonista não fala nada Coloca um do Halo Sei lá Cinco jogos E bota três de um Dois de outro Três de outro Dois de outro E um do outro Sabe? Tem que ter uma categoria Tem que ter cinco jogos diferentes Independente que se são Três dubladores do mesmo jogo Tinha que ter mais jogos indicados aqui Achei meio Um charted meio que dominou Essa categoria Games que impactaram Aí deu um joguinho Deu O joguinho The Dragon Cancer Cara, e foi muito emocionante, né? O 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 1979 Revolution, não joguei nenhum desses São jogos de PC Deve ter algum jogo de Playstation aí que eu também Não tive acesso, enfim Melhor jogo independente deu o Inside Inside é Absurdo, cara, um jogo muito bom Concorreu com Firewatch Hyper Light Drifter, Stardew Valley E The Witness Cara, bons jogos que concorreram aqui Joguei o Inside, achei fantástico Merecido, mas Na minha opinião O Firewatch deveria ter ganho Meu voto era no Firewatch, eu adorei o Firewatch Gostei muito do Inside também, mas o Firewatch pra mim Foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano Então meu prêmio seria pro Firewatch O Hyper Light Drifter eu não comprei ainda Parece ser um jogo Zelda-like Muito bom Mas deu o Inside aí Melhor jogo independente, melhor jogo indie do ano Melhor jogo mobile Portátil, Pokémon GO também Meio óbvio, né Esse aí também eu acertei E melhor jogo de realidade virtual Has, né Infinity Jogos para VR, né O Has Infinity Melhor jogo de ação Deu o Doom Também não concordo Eu ficaria com Nesse requisito eu ficaria com o Gears 4 Eu não joguei o Gears 4 A Microsoft O Microsoft não mandou o código pra mim Então não joguei Então é Ai ai Então eu ficaria com o BF Battlefield 1 também Quer dizer, ficaria com o Gears 4, né Vamos puxar um pouco a sardinha pra Microsoft Ou o Titanfall 2 O pessoal tá falando muito bem no Titanfall 2 Mas deu o Doom também Então o Doom levou o melhor prêmio de som Melhor jogo de ação Eu não achei o jogo desse jogo grande coisa não Eu sou muito fã de Doom Mas Sei lá, esse Doom Não fui muito com a cara desse Doom Melhor jogo de ação Aventura Ai deu o Dishonored 2 Não joguei Parece ser um jogo muito bom Concorreu com Hitman, Hyper Light Drifter, Hatchet & Clank E um Charter de 4 Eu tinha pra mim Que esse prêmio ia ser do Charter de 4 É surpreendente O Dishonored 2 ganhar Em cima de um Charter de 4 Mas tá aí Pra mostrar que o Game Awards Não é tão vendido assim, né Então o Dishonored 4 Não joguei Melhor RPG Deu a expansão do The Witcher, cara Tu vê que o The Witcher é tão foda Que a expansão levou prêmio, cara É surreal, cara O trabalho da CD Projekt foi Levou em cima do Deus Ex, o Dark Souls, cara Do World of Warcraft E do Shadow Blade Chronicles Cara, The Witcher Eu não joguei ainda essa obra-prima Eu tenho que jogar, cara O pessoal fala muito desse jogo Então me levou o melhor RPG A DLC, cara Isso é o tapa na cara da sociedade, velho Melhor jogo de luta Já meio óbvio, né Street Fighter Era o único concorrente, assim De peso, né Kami, Kami Eles botam a Kami já Pra chamar a atenção Ganhou em cima do King of Fighters 14 Pokémon Tournament Que eu nem sabia da existência Killer Instinct A terceira temporada Era meio óbvio que ia dar o Street, né Poderia dar o King of Fighters Se o Velberan tivesse votado lá, né Se o Velberan fosse todos os jurados, né Porque o Velberan é o cara que eu conheço Que é o maior fã Se você não conhece o canal do Velberan Procura aí, né No YouTube aí, cara O Velberan faz uns vídeos bem legais Ele é fã extremo do King of Fighters Então, deu o Street Era meio óbvio, assim Melhor jogo de estratégia Civilization 6 Também Meio óbvio, né Eu votei no Banner Saga 2 Porque é um jogo que eu gostei muito Civilization 6 ainda não saiu pros consoles Eu sou muito fã de Civilization Joguei o Civilization 3 no Play 1, cara Desde então Eu gosto muito da franquia Mas Não saiu nos consoles Não pude jogar Só pra PC Meio óbvio Mas eu tava torcendo pro Banner Saga 2 Porque eu achei um jogo muito bom Melhor jogo pra família Pokémon GO também Meio óbvio Aí o melhor jogo de esporte Barra corrida, cara Aí eu chorei Aí eu chorei Forza Horizon 3, cara É um jogaço Eu achei que ia dar FIFA 17 Mas deu o Forza Horizon Se tivesse dado MLB A gente parava de jogar Vai morar no meio do mato Se mata Cara, Forza Horizon, né Pô Melhor jogo do ano Um dos melhores jogos do ano Fácil Melhor multiplayer De Overwatch também, né Óbvio também Eu ficaria com Battlefield 1 Battlefield só ganhou prêmio Na minha casa, cara Tipo Peposo de ouro Melhor jogo do ano pra mim É o Battlefield acabou, cara Se for do Overwatch Jogo mais aguardado Zelda Óbvio Na minha opinião Red Dead Redemption 2 Porque faz anos Que eu não jogo Zelda Até tem o Zelda Aqui no cantinho O Zelda O Zelda que mais Marcou a minha vida Vou mostrar pra vocês Eu tenho aqui Zelda A Link to the Past Pra mim é Eu jogava muito Eu sou muito fã de Zelda Joguei O Carinho of Time Link to the Past Mas aí veio o Wii Depois o Wii U GameCube Eu fui meio que Abandonando a Nintendo Então infelizmente Eu tô muito por fora Mas tá muito bonito Esse Zelda Mas ganhar em cima De Red Dead Redemption Me perdoem Mas complicado Nintendo Ó o cascalho da Nintendo Toma aí dinheiro Toma dinheiro aí Pra falar de nós Calma aí Tipo A Rockstar não precisa disso Porque a Rockstar Vai lançar o jogo Vai vender um trilhão Só um Acho que um jogo Da Rockstar Vende mais Do que se você Somar todos os jogos Do Wii U e do Wii Juntos Não vende tanto Quanto um GTA V Ou um Red Dead Chupa Nintendo Para de tratar Os Youtubers Como marginais E não deixar ninguém Fazer propaganda Dos seus jogos Pau no cu Do caralho Porra Personalidade notável No mundo Dos Youtubers Deu o Boogie Como é que é o nome? Boogie 2988 Cara Aquele gordinho Que destrói as coisas Ele é legal Cara Ele é um cara legal Mas eu tava torcendo Pro Angry Joe O Angry Joe É um canal Que eu acompanho mais Do que o Boogie Mas parabéns Ele ficou emocionado Também Legal de ver O lado mais humano Do pessoal Melhor jogador De eSport Deu um brasileiro Pau Legal isso Só que o comentário Ele subiu no palco Tipo um discurso Emocionado Eu quero agradecer Cara Pua emoção Você é brasileiro Leve a bandeira Do Brasil Deu Coldzera Ele tava meio Zumbizado Mas parabéns Aí o Coldzera O cara já ganha milhões Não precisa Melhor equipe de eSports Melhor jogo de eSports Óbvio Um dos motivos Pelo qual eu tinha falado Que o Overwatch Ia ganhar É o sucesso Que ele faz No mundo do eSports E o que dá dinheiro Hoje No mercado de games Mundial É eSports Que a molecada Fica ali Ai meu Deus Eu vou ganhar dinheiro No campeonato Tipo Pau no cu Vamos jogar Vamos jogar Os títulos clássicos Vamos valorizar os games As produtoras indies Não é ficar pensando Só em dinheiro 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 E é isso Esses foram os grandes campeões Do Game Awards 2016 Alguns eu acertei Alguns eu errei Mas A grande vedete mesmo Foi o Overwatch Eu tava na torcida Pra que o Gears 4 Ganhasse alguma coisa Pelo menos ele concorreu Em duas categorias Infelizmente não ganhou Mas o Forza Horizon 3 Levando o nome Do nosso querido Xbox Levou O melhor jogo De Esportes Slash Corrida Mas A grande vedete Foi o Overwatch Mesmo Tava meio na cara Conseguiu ofuscar Um pouco O Uncharted Esse ano Eu esperava Que o Uncharted Fosse ganhar Mais prêmios Esperava pelo menos O Battlefield Ganhar um prêmio Mas não ganhou Então É isso aí galera É Videogame Awards Eu não sei quantos Eu acertei Tipo Eu não fiz um cálculo Mas o Overwatch O principal Eu acertei Então Chupa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa uma curtida no comentário Se inscreve no canal Dá um like Ou um dislike Não se inscreve Faça o que você quiser Mas Deixa um comentário O que você achou do Game Awards Se você achava que ia dar um Chartered Ou ia dar Sei lá Titanfall Óbvio que não ia dar Titanfall Ninguém jogou o Titanfall Ninguém comprou o Titanfall Poucas pessoas compraram o Titanfall Mas a grande maioria jogou o Overwatch Até quando ficou gratuito também Pô As pessoas jogaram Experimentaram Fez muito sucesso Enfim Se quiser me adicionar na live A minha gamertag é ArnaldoDK Me adicione como amigo Para me seguir na live Se quiser me seguir no Twitter Também é ArrobaArnaldoDK Meu Instagram é ArnaldoDK Minha conta na Steam É ArnaldoDK Meu Spotify também é ArnaldoDK Enfim Mais o que? Twitch.tv Barra ArnaldoDK Meu canal no Twitch Se você quiser ajudar no Patreon Também Com qualquer valor Pode ser um dólar Você já vai estar ajudando o canal Vou botar o link na descrição Do meu Patreon também Se você puder assistir a propaganda Do vídeo até o final Vou botar uma propaganda No finalzinho do vídeo Só os vídeos mais longos galera Que eu tenho falado disso nos vídeos Os vídeos com mais de 10 minutos Eu posso botar uma propaganda No final do vídeo Então eu vou ver Nos próximos vídeos mais longos Eu vou colocar umas propagandas no final Se você puder assistir a propaganda Até o final também Você vai estar ajudando o canal Com uma pequena receita Que ajuda bastante Eu consegui com a grana aqui O pessoal está me ajudando no Patreon Eu consegui comprar um tripé Que eu estou usando agora Pretendo comprar um microfone de lapela Eu cheguei a comprar um no Mercado Livre Mas ele não funcionou No meu celular Mas eu vou ver se eu compro um novo Para poder melhorar um pouco O canal para vocês Para poder produzir mais vídeos também Então Videogame Awards Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na live Até a próxima galera Valeu!